meus amigos do céu que coisa mais linda mais linda mais linda e agora basta só a mãe ou o pai querer aceitar e decidir se essa vai ser a nova caminhonete dos meus pais e rapaziada beleza era feurini nesse tempo de chuva aqui sem problema nenhum estamos gravando acho que maioria das conquistas que eu tive foi na época de chuva se eu lembro da minha morte motocross quando a gente foi lá na concessionária estava uma chuva um pé d'água e hoje não está sendo diferente mas o dia a gente que faz não tem problema nenhum vamos que vamos e eu tenho levar agora essa caminhonete os meus pais ver eu já gostei por mim já fechava negócio então eu vou pegar a reação deles e vou ver se eles vão querer realmente ficar com essa caminhonete pra eles eu tenho certeza que eles vão querer então provavelmente esse vídeo aqui é mostrando o carro deles porque realmente a caminhonete está muito muito linda mesmo não vou mostrar detalhes aqui agora pra quem quiser ver os detalhes eu mostrei no vídeo passado é só você chegar lá assistir que eu tô louco agora vai poder chegar em casa e mostrar essa caminhonetona para os meus pais e ver a reação dele então bora comigo garoto me ajudar andré mais uma vez brigadão viu obrigado você pela oportunidade tá bom ó eu vim até que o meu carro eu não sabia que eu ia chegar levar caminhonete porque o andré chegou e falou pra mim renan tem uma caminhonete lá e provavelmente vai gostar chegou aqui entrou no estoque dele vem aqui vamos ver como é que é e eu vim de carro porque se eu soubesse levar teria vindo de um lugar e então vou deixar o carro aí se caso é certo aí temos duas opções né ou eu trago a caminhonete de volta falando que meus pais não gostou ou eu venho aqui com a caminhonete com meu pai já difícil ele vai gostar tem certeza não é linda linda demais então caminhonete que tá vamos junto lembrando que o jipe tá aqui ainda quando é vender alguém quiser ainda que é interesse é isso que chega aqui na gente tem interesse pode vir aqui comprar então fechou para lá gavis amor falou já mais uma vez brigadão viu até mais estamos juntos e agora vai ser a primeira vez que eu vou dirigir aí ela tem uma tudo tudo ó ela tem até que negócio da presença chave dela não é aquela chave que você coloca na eu fiquei impressionado com isso viu a chave assim que a chave fica aqui ó é uma chave de presença igual chave do gtr é de golzinho igualzinho só que o gtr se não me engano da escrita gtr aqui em cima e agora vai ser o primeiro rolê assim meu né tomara que meus pais gostem da caminhonete eu acredito que eles vão gostar assim pelo que eu conheço meus pais esse aqui é a nissan frontier ano 2014 platino ataque não sei o que master automática com os comandos aqui no controle eu vou falar meu pai depois trocar isso aqui tá colocar um se caso ele for ficar com ela mesmo colocar um multimídia mais legal porque aqui você bruto né aqui é o caminho da vinhãozinho né device really to pair esse aqui dá certinho multimídia se não me engano aquele dois dinho né é que nem tem nada do renato né l200 pai eu nem vi direito os detalhes mas ela tem a frente é com óculos só o saquinho isso aqui ó dá para colocar celular que deixa eu ver aqui cabe de boa mas as coisas rapaz mas também aqui dá para colocar cerveja frigo os detalhes detalhes detalhe mesmo eu vou deixar o meu pai ver até para minha irmã poder gravar também mas o que eu vi já de cara assim ó que ela tá muito conservado mano não tem um detalhe não tem um risco não tem um nada então bora embora lá que eu tô louco para ver a reação dos meus pais mas acho que vou ter que passar num posto abastecer né que a bichona tá na reserva né meu então vamos lá esse aqui vai ser o deixa eu ver aqui ó a primeira volta mesmo viu isso eu já vou já vou ao frente mano ao câmbio também aí que que é isso galera um botão que é reduzido por fala olha então ó tipo tem um botão aqui ó tá vendo porque primeiro aqui aqui pode escolher a terceira de neutro rapaz é esse terceiro aqui a 4 para 4 é aqui ó essa terceira aqui ela engata até a terceira marcha de ré porque tem de ré não aqui tipo aqui é o deu para andar para frente aqui se tiver carregando reboque porque você não quer por quarta marcha ela só vai ter terceira aqui daí ó segunda e primeira segunda e primeira daí você escolhe a marcha entendi agora eu acho que é isso né então vamos ver se a bicha é boa mesmo direção molinha é e eu tô vendo que que parece que o ar condicionado pelo onda caminhonete é dual zone sabe você pode colocar mais quente para um lado mas frio para o outro coisa boa e já e já eu vou ligar também o ar cadê o ar como é que já vou ligar o ar de 16 graus 21 graus geralmente o lado do carona a mulher é mais calorenta né pode ir pode ir e vamos ver se tá gelando aqui é uma das coisas que a gente compra um carro ver né esse carro tá gelando é top vai adorar mano como esse é forte é boa arte o bobo caramba é forte para caminhonete aqui ó quando eu aperto aquele botão ó ver aqui na tela você vê lá aquela luz ali da direita apaga é tipo uma reduzida então ó de que que é ó de ódio de tudo isso aqui é drive né essa contra uma distração né pode ser bom não sei então vamos lá levar os caminhonetes meus pais tô gostando demais ela não tem um botão aqui é o caminhonete que não é tão simples assim pelo ano dela gelou o ar viu tá frio para caramba deixa eu desligar isso aqui tá louco e vamos ver se não faz um gostar com abastecer a bichona que diz é mais para lá né que diz é sempre uma bomba diferente aí tá 639 diesel ave maria agora o melhor e essa caminhonete é diesel viu tá é por causa que eu queria que a mulher diz para o pai o pai foi do sítio ele querendo uma vida né trabalho com você é e sentiu o cheiro do bicho eu vou entendido né alguém de sítio cara tem que andar fazendo disso é pior que é verdade enquanto o rapaz tá abastecendo o carro aqui a nós descobriu qual a porta-luia de ver o negócio é duas partes tem uma aí tem que nem na geladeira do freezer rapaz que não passa ar-condicionado aqui dentro não né não acho que aqui é para colocar os livrinhos caderno do celular o negócio coxinha dela bem grande gente aqui ó você colocar de boa aqui várias coisas hoje com o nome aqui coxinha coxinha que sei lá eu só falei isso o bom também que ela não tem nenhum cheiro de cigarro mano não tem cheiro né mas depois de um cara do sítio mesmo avar o cheiro do paeiro que tá aqui dentro 31.2 a fechou obrigada viu então vamos lá pagar agora o diesel que ficou da caminhonete mas olhando ela por fora gente a bicha é bonita mesmo viu pois aqui era tipo assim é parece um assaveiro grande mano ela me quadradona bem bonitona assim eu particularmente gostei muito do modelo que eu não gostei que eu falei no outro vídeo é que eu vou ver com meu pai para arrancar essas grades em aqui que não é original original dela tá aqui por baixo tendo que o original dela é essas colmeia aqui ó então vou falar com o pai se ele não gostar e tira mas muito bonita na frente dela linda 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 mano e aquelas calha de chuva viu tirar essa cara de chuva e o cacau vai caindo viu meu jesus amar não para de chover nessa cidade nunca mais eu louco para pescar alguma dessa chuva também que acabou não fazendo o pai ir para a roça que o meu pai tava trabalhando no plantio de soja e com a chuva não tem como plantar aí fez com que ele ficasse em casa e deu certinho então não dá para esperar fazer só que se fizesse só o pai não ia estar lá quando a gente está no caminho de casa já deixei organizado com a minha irmã então ela tá sabendo mais ou menos tudo que vai acontecer e ela tá lá com meus pais agora meio que deixando isso no jeito para toda essa surpresa gente meu irmão acabou de avisar aqui que tá vindo uma surpresa muito grande pra vocês tá bom só que você tem que ficar aqui dentro de casa e não pode sair lá para fora e mexer de surpresa né ele é ele é cheio de surpresa no aniversário ninguém não é natal mas não precisa para dar presente presente não sei eu não sei o irmão vai chegar ou vai mostrar mas eu tô muito feliz que eu sei que quem não é só um não 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 mas não 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 mas a gente aí eu sei é uma viagem que eu queria uma viagem não sei talvez não sei mas o resort vocês vão gostar muito eu acho mas agora vamos para o irmão aqui dentro de casa não é para ser lá fora não é não não é para ir lá para fora é ficar aqui dentro tá bom então agora é o momento estão chegando aqui eu acho que a minha mãe prestar com visita a tia neusa eu pedi para minha irmã né deixar meus pais nem de casa ela tá sabendo mais ou menos qual que vai ser a surpresa estacionado em casa e olha essa senhora eu vou deixar as vezes aqui ela tá meio suja por causa que a gente saiu de lá e tá nesse tempo chuvoso mas mano não tem problema nenhum é caminhonete essas coisas mesmo exatamente então já chegamos aqui agora é só por em prática o plano eu já desligar aqui para ninguém perceber nada deixa eu desligar os faróis e espero que de coração meus pais gostam tenho certeza que eles vão gostar conheço muito bem eles e essa câmera tá impecável gente tá linda linda mesmo tem até parafuso sobrando aqui ó tem que tirar ele depois mas vamos que vamos o que nós descobriu que parece que ela tem a entrada para ipod que no caso você colocar aqui ó tem uma entrada usb se você ligar o iphone deve funcionar aqui mas depois nós faz esse teste então vamos que vamos depois quero que você me ajuda a poder gravar tá bom e aí só tem tem manuelso manuelso de coisa tem tudo certinho do jeitinho que o pai gosta e ó rapaz do céu caminhonetão na frente de casa hoje aqui mascul car nossa senhora gabi olha que coisa mais linda meu amigo do céu imagina olha combinou 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 não até com a casa combinou com tudo grato com o regalho que é meio liso que vão vão chegar aqui agora a senhora gabi olha o bom do que de casa que achava que pode trocar trocar é o bom pra dentro da casa ou de casa mas vem pra almoçar viu nossa senhora ou de casa ou de casa vamos galera vai ter um ranguinho bora que eu já tô doido de fome benção pai benção mãe opa bom tudo bom benção tudo bem chuva hein então ah falei que a tia nelza tava aqui falei que a tia elza tava aqui falei que a tia elza só falta a tia lúcia né em casa sempre tá os parentes tá na patina hoje tá na patina oi irmã oi irmão tudo bom esse cachorro conhece o outro né tá a mesma cor ó eu quero antes de almoçar que eu vou botar um ranguinho aqui chamar a mãe aqui depois se a tia quiser ver também vai chamar a mãe aqui que vem aqui que vem aqui pai também pode pode dar o vento se chamou o vento também não vento vento entrão queria falar que vim fazer uma surpresa aqui mas compensa que não é muito boa porque preocupado vocês viram que ultimamente eu peguei o carro de vocês né aí ontem fui pegar o carro cadê meu carro é a ela viu que você eu tava usando o carro ela explicou daí eu entendi e infelizmente eu quis fazer uma surpresa não sei se chegou vendo o canal mas eu levei pra poder naquela conversa que eu e o pai tava tendo né de que o pai falou que tava afim de uma caminhonete e não sei o que levei sem você saber lá no andré o jipinho pra vender então o meu jipinho ai que saudade do meu jipinho e além de não ter vendido numa das rotas que tava lá pra levar pra lá vai do mais e bateu o carro de recorrer bater o jipinho e seguro mãe tem seguro graças a deus que ele estrago um pouco eita assim tá andando eu vim com ele tá ali fora mas a massa de ação não é mas assim foi uma intenção já deu uma salada na rota que eu sou é é o sensor da roda ele o ano que perguntam que a situação bem chata é mãe mas aqui eu não trouxe uma vez que dói eu cuidar do marquinhos é levar marquinhos então não tem que levar já não vamos fazer o orçamento aqui ó vem aqui vem aqui todos vocês aqui ela estragou um pouquinho mas não tem problema não olha o cachorro esse daqui é o carro novo de vocês esse é o carro novo eu tava vendo um jip tomassado eu já sabia isso meu deus do céu bacana felizando o sonho mais um dos sonhos você é muito rápido não vendeu o jip ainda tá mas não bateu o jip não não tô brincando esse aqui nossa combinou até com a casa vai desculpa mãe mas eu já sabia é a Ana Ju não sabia vai pra uma coisa boa vai pra uma coisa boa o jip ainda não vendeu tá mas a gente deu um jeito de poder pegar ela que é um carro oportunidade que apareceu a mãe é muito linda sabia que ia ser tão linda esse é o carro da 86 não aproveita mas assim como a condição que é mãe eu sou boba se vocês realmente querem eu quero quer ver que a mãe tá caindo pra fazer rasteiro na mão quer ver que o papo vai querer eu dar a montana pra mãe agora vou fazer uma trago eu vou pegar a caminhonete eu vou pegar a caminhonete entra entra tá um tempo de chute acabou de sujeir um pouquinho foi pra fazer um pouquinho não, pra uma chuva mesmo olha lá, a gente já vai automática automática com a diesel do jeito que você falou que você queria muito obrigado obrigado meu deus você sempre fazendo a nossa alegria acontecer isso aqui é uma parte minha que eu inteirei no jipe eu não sei que eu não sei que que eu inteirei no jipe mas lembrando que o jipe tem uma parte de vocês também então não é só meu as partes estão sendo tudo sua não quero você falar assim foi uma coisa que um carro cadê meu pai não lembra do onix que veio antes do jipe era de vocês né então não é só meu presente tipo ah o renan foi lá e comprou tudo mas você inteirou com o jipe agora você inteirei pra essa que legal nossa obrigada Manoelso Manoel de coisa vai ficar toda toda de caminhonete eu vou andar agora 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 eu vou andar a patrão que foi passado pra você qual do seu acerto que nós transformou na Havana ela tinha noventa e poucos mil quilômetros também não era? oitenta e pouco? que ano que ela era? 2013 olha você vê né rodou pouco também geralmente essas caminhonetes aqui tá com 150, 200 mil quilômetros meu amigo do céu eu tô de cara calma é só pedido põe ali põe ali porque eu tô desmoendo tudo vai 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 o mais legal de tudo isso calma aí deixa eu falar a chave é presencial a chave é presencial você tá brincando mas não precisa pôr ali a chave fica ali direto é igual o seu carro? aperta aí pra você ver a buzina ai não funcionou liga ela aí e coloca ela pra frente eu já gostei eu já vei até com um abridor coisa boa e é o original ai parece que tem uma lanterna aqui era uma lanterna mas tava sem bateria vai lá pai coloca pra frente lá quer vir aqui Adrian? já não vai andar ó caminhonetão comprou um chapéuzão vai vai calma aí essa bicha é bonita né? é bonita olha a frentona dela olha mãe mãe do céu olha a buzina não tá funcionando tá bom vai bater já uma coisa aqui olha pai gostou? olha o patrãozão olha o chapéuzão agora é só caldo perdeu perdeu a montaninha tá ali coitada vamos dar uma volta vamos dar uma volta já já vem aqui pai eu gosto de carro grande hein Renan você gosta? é automática versão ataque platino o que que significa? significa que tem umas coisas a mais ela é automática ela tem a chave de presencial tem umas coisas assim eu acho que pra ligar tem que apertar aqui? não é só girar igual a chave aqui? mas essa chave não sai daí sabe? ela fica aí sério? aham pra você trancar aqui pai ó é só você chegar aqui apertar o botão eu vi aqui ó pra trancar tipo você tá com a chave no bolso e aperta que ela tranca ae? aham e eu acho assim depois você dá uma analisada mas se você quiser tirar essa gradezinha aqui quer tirar essa grade aqui? vamos assim ela não é original essa grade aqui é? você achou cobrita ou não? ah bonita mas é mudar né? é mudar e outra coisa aquela carne de chuva lá né? tirar aquele troço ali é vamos fazer umas modificanças que a gente gosta é nós os véi mas aí depois você pode fazer até né? a Júlia pode gravar depois vendo a diferença de antes e depois daqui ó porque muda né? é o original gente é a que é essa comédia de plástico tá vendo ó acho que é mais legal deixar a original não é não não é não pai aqui tira também daí? tira também depois tem o teu parafuso ali por trás você desrosque qualquer coisa você faz um vídeo na Júlia não é será que cabe uma moto ali atrás pai? na caçamba? é cara que cabe nossa nossa senhora pai é pra vocês a caminhonete pra vocês zujar adiso você põe ela aqui pelo em cima na tampa ah tá ela não cabe dentro a minha cabe a minha cabe sua nada a minha caminhonete cabe olha a traseira da bichona aqui pai ó no é muito grande você que tá acostumado vê se tá usadona ou não não tá zerado nem enralado é ó meu deus tá zerado nem enralado tem de ser gastando com nós né? ah mas é um bem né? não viajar né? não viajar não top de mal preso não quer viajar pode ir agora é então é isso ó vou deixar vocês namorar aqui as caminhonetes tá? pra mim aqui dentro hoje pode vir eu quero que você faz alguns vídeos né gente vem aqui ver eu quero que você faz alguns vídeos apesar que não tá bem novinho né pai vou fazer um vídeo de você dormindo aqui dentro ó alguns vídeos que eu quero que vocês faz igual o Renato fez ó você arrancar essa capotinha aqui forrar de lona e encher de água colocar seus amigos e ficar andando pelo condomínio por aí legal vou fazer isso também naquela ali ó isso naquela outra também é outra coisa vocês é na primeira volta pode gravar no seu canal tá bom? então quem quiser ver a reação aí dos meus pais andando na caminhonete pela primeira vez que instalou pra andar né pai lógico eu também tô aí a Ana Júria vai gravar pro canal dela ai meu Deus do céu gostou mãe olha que você quer descobrir olha que bonitinha é eu não sabia que tinha isso ó ai senta aí senta aí olha aqui tem um copinho vou botar um copinho eu acho ei senta aí pra ver se tem bastante espaço senta lá mãe vai senta lá pai no motorista lá não vai mais pra lá não vai que eu vou no motorista nada esse é isso que vocês viram né não quero entrar nessa briga aí irmão é muito alto ó é boa deixa eu mostrar a imagem de como que é aqui a porta reganha minha amiga olha que é muito alto daqui aham e como é que é tipo assim o pé fica de boa hein mãe fica de boa certinho ó ó dá pra pra deitar tá o caminhonete geralmente tem a fama de não ser tão confortável pra quem vai atrás né a L200 mesmo do Renato atrás bicha é doida né ela é assim ela é o banco é baixinho daí você fica com a perna meio que assim ó L200 né é L200 mas esse aqui pai ó é top 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 ó ó o que bancão de couro né ela é ela é ela é ela é 4x4 é o pai aqui ó é porque aqui o dinheiro partiu paraguai partiu partiu paraguai pega um cabo de iphone lá na gente pra fazer um teste um cabo de iphone pega lá ali ó tem ali na sacolinha ali ó porque a outra era no cambinho aqui né sim não mas aqui não tem calma não quebra tá com trava de criança é ah tá bom tá ali na sacolinha aí pega lá pai que bonita limpinha ó olha pra você ver aqui mãe ó sei que é detalhe também não tem um arranhão mãe nada 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 tipo assim o cara era caprichoso hein ó aqui ó tipo parece que ela mexer com luva ó que legal pai abre o porta mala porta mala não porta luva abre aí ó agora abre isso aqui tem mais uma eita olha lá tem dois compartimentos boa porta treco tem o banco é liso no silicone também é liso parece que estou fazendo assim é ah tá vamos testar aqui acho que passaram algum produto aqui tá vamos ver se funciona porque Ana Julia o carro você quer mais da tecnologia liga aí pra chave vamos ver ó não tem bluetooth isso daqui não aí o bom é a gente pegar e procurar um multimídia que funciona mas eu acho que tem mas acho que ele você vê aqui ó é o digital em siga nossa rede social é não fiorene ponto com ó tá lendo os arquivos ah não funciona assim deixa eu ver mentira olha tá limpinho o teto tudo é não ela não funciona porque ela é só pai pode tipo assim se você tiver música no iphone não no aplicativo sabe então como assim não funciona né isso aqui tipo ela não tem bluetooth tá será que não é ali não é deixa eu ver não 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 tirei ó aham tirei aqui e perde ali vou colocar de novo é talvez ó tem um puta que pariu grandão xê pega aqui ó ihuuu que isso pode fazer vamos fazer um drift pode gente então é isso é acho que esse multimídia é aqui coloca aqui ó aqui é tração na traseira mesmo né aqui tração nas quatro você macha alta e aí macha baixa aqui ó tipo reduzida reduzida isso que top vamos fazer isso aí na macha mais lenta né que esse botãozinho que será mas aí eu também tava nessa dúvida mas ó quando você aperta aqui acende a luz do painel lá ó tá vendo ó bem aqui no cantinho eu acho que deve ser alguma coisa de controle de tração pai depois você testa certinho vamos pesquisar vamos ler o manual isso tem o manual ó o manual tá lá na porta ó vamos pesquisar pra não fazer isso ó tem compartimento pra tudo quanto é canto tem tá muito linda meu Deus tá bem conservada mesmo tá conservada também não então aí gente vou deixar os vídeos por aqui ai meu Deus que liso que liso ai é liso hein né Renato vocês sempre realizando nossos sonhos né filho ah mas vocês também sempre fez muita coisa por mim mas tá fazendo muito mais pra nós fi não isso aí é muito mais ó minha tem a luzinha aqui atrás tem ó isso aí o banco deita né naquela alcinha que você tava puxando ó puxa aí não tem que erguer mãe é erguer isso é bruto já vai arrebentar tem chave de roda aqui que tem aí tem step step não os pneus tá tudo novinho pai step tudo novinho também então aí gente pode deixar os vídeos por aqui vem aqui mãe vem aqui irmã obrigado filho vou deixar os vídeos por aqui amém que Deus abençoe todos nós não por causa da caminhonete pra pessoa né então amém aqui tem um porta óculos aqui ó ó Edinho quer ficar pro santo do pai na caminhonete espero que vocês tenham gostado então tá decidido aí de vocês éêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Amém, amém. A causa de cada um de vocês também que assiste, acompanhe, isso daqui tudo tá sendo possível, né? Então é isso. Tamo junto. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Pui. He he, patrãozão, velho, longeito, viu? Ave Maria, coisa mais linda, gente. Vamos tirar a Thumb aqui agora. Olha isso aqui. Meu Deus do céu.